Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês o nosso segundo episódio da série de parkour com skins de desenhos e animes. Sim galera, hoje estou aqui com a skin do Ash do Pokémon, sim, olha que legal a skin dele e hoje a gente vai tá continuando aqui né, a gente parou no level 6 que a gente vai ter que passar um parkour de gelo, caraca, eu não sou muito bom né, mas vamos ver como que o Ash vai tá se saindo, será que ele vai jogar o Pikachu aqui pra nos ajudar, mas vamos lá. Bom, já vamos começar aqui, então boa! E galera, se eu morrer aqui, pra quem não sabe, eu vou voltar lá da primeira fase e isso vai ser complicado pra caramba. Bom, eu descobri uma manha pra passar assim, pulos mais altos, assim mais longos na verdade, você olhar pra baixo na hora que você for pular, então vamos lá, vamos! Nossa galera, quase cara! E aqui como eu falei galera, eu volto para o início do mapa né, só que não é tão difícil aqui a parte do início, só naquela parte lá pra chegar na parte de gelo, que é meio difícil. E galera, eu sempre acho o nível easy mais fácil que o very easy. Vamos lá, passando aqui, já chegamos na fase 3, agora é o nível normal né, e caraca, a gente já perdeu tudo que a gente tinha feito lá cara, isso aqui não foi muito bom não, e acabo de morrer de novo. Beleza galera, voltei aqui na fase 5, e como vocês estão vendo, sim, eu estou no criativo. Eu falei que eu não ia estar usando cheat galera, mas sério, tá impossível aqui passar o parkour, toda vez eu ter que ficar vindo aqui vai ser muito difícil. Então pra recompensar, toda vez que eu cair aqui no parkour de gelo, eu passo o parkour do nível 4 de novo, ok? Então vamos lá ó, é bem fácil, é bem fácil aqui o começo né, ah não, eu vou ter que voltar lá, porque essa parte você tem que pegar no combo, é pá 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 pá, ó, assim, 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 falei galera? Eu não sei se na última parte é pra fazer isso também, mas eu passei, não galera, eu caí, então vocês sabem o que eu vou ter que fazer né, eu vou ter que passar o parkour da fase 4, caraca, esse parkour aqui eu não gosto dele, porque ele envolve soul sand, soul sand não é nada bom, e vai funcionar assim, tipo assim, eu chego na fase 6 lá, e eu morro, eu passo o parkour da fase 5. Então vamos lá galera ó, belezinha, e caraca, vamos lá, ok? Aqui tem soul sand também, mais uma vez, chegamos na parte da barra de ferro, a barra de ferro é uma das partes mais difíceis aqui do mapa, eu caí, cara, é sério, eu vou voltar aqui galera ó, mas eu tinha parado aqui, então eu vou voltar aqui, é sério, a barra de ferro é muito difícil você fazer parkour, porque ela te atrapalha, você não tem espaço pra você tá pulando. Vamos lá, última tentativa, não, última não, porque eu tenho que passar isso aqui, como vai ser minha última tentativa? Vamos lá galera, eu sei que vocês estão confiando em mim, boa, conseguimos passar aqui né, agora é só terminar a fase, não erra, não erra cara. Boa galera, agora vamos lá no combo, vamos no combo, boa, ah, eu acho que eu perdi o combo, cara, é sério, vamos lá, mas vamos lá, eu acredito em mim. Vamos, vamos, não, galera, é sério, cara, não, eu vou ter que voltar daqui, porque passar aqui lá de novo vai ser difícil né, eu acho que eu já tô arregando aqui, nossa galera, galera, combo, meu Deus do céu, merece o like de vocês galera, foi papapapapa, nossa, deu vontade de até passar de novo pra mostrar, olha galera, isso aqui, foi assim ó, pam, 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 pam. Nossa galera, quem conseguiu fazer isso aí, diga nos comentários cara, tamo junto aí, ele não usou nenhum pokémon aqui, mas a gente conseguiu passar de bom, então Ash eu acho que ele é bom no parkour hein, vamos lá, ok, parkour com painel de vidro e carpete cara, não, por favor não, por favor não. Galera, eu desisti daquela ideia de eu ficar voltando, porque senão vai demorar muito cara, mas vamos lá, tomar cuidado com esse carpete, nossa cara, é sério isso, é sério que eu vou ter que ir nesse carpete? Eu tô, não tô acreditando, não tem como pular lá galera, vou, vou, eita, meu botão de pular sumiu aqui de boa né galera, aí apareceu de novo, é que eu tinha deixado suor na minha tela né, daí tava mexendo sozinho e o botão tinha sumido. Mas vamos tá voltando aqui em cima de novo, pra passar esse parkour hard cara, vamos lá, ó, aqui é fácil, aqui também, aqui é impossível, peraí, eu vou voltar no painel de vidro galera, mas é impossível, ó, pra mostrar pra vocês ó, 3, 2, 1, peraí galera, o que que eu fiz? 3, 2, 1 e, ó, foi agora, what? Agora foi? Não tô entendendo hein, não estou me entendendo cara, mas vamos lá, ó, ok, galera, tá impossível, é sério, parkour com carpete não é pra mim, é sério cara, vamos lá, boa, 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 ótimo, vamos lá, vamos lá, ok, vamos lá galera, boa, conseguimos, e eu acho que a gente zerou o mapa. Tá escrito aqui uma plaquinha enter, e tem o portal do Nether, será que a gente já zerou o mapa cara, depois de tanto tempo passando esse mapa, ó, vou mostrar ele de novo pra vocês, passando ele com o Naruto e com o Ash, será que a gente zerou ele? É isso que a gente vai tá descobrindo agora, depois que a gente passar daquele portal lá, eu acho que vai ser o final mesmo né, vamos lá, desce, eita caraca, eu não tô conseguindo ir aqui, boa, Fomos aqui, deixa eu ler, deixa eu ler essa plaquinha, thanks for play, you win, conseguimos zerar o mapa galera, sim, depois de muito tempo aqui né, tentando né, deu dois episódios, eu sei que essa série foi meio curta galera, Mas mesmo assim, eu curti tá trazendo pra vocês né, mas é isso galera, e espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante mesmo, Bom, vocês podem estar comentando aí, que série vocês querem aí, pode deixar dica aí nos comentários, aí nos comentários, que eu posso tá até fazendo uma série, Mas é isso galera, se inscreva aí no canal, e me siga lá no Twitter, mas é isso galera, até mais! Peace!